Olá pessoal aqui é o Thiago Pessoal bora lá então aqui mais um episódio de Control Vamos então tentar encontrar A área do EMA de Ordinary Para isso temos de ir aqui à plataforma Giratória Bora lá Acesso à área do EMA De Ordinary rolando As peças da plataforma giratória E claro que alguma coisa Tinha de aparecer aqui Isso Está tudo Parece que sim Tem de haver uma maneira de rotar essas peças Talvez existe um panel de controle A próxima O que é isto? Ui vai maluca Ela disse que havia para aqui alguma coisa para controlar Tem de haver uma maneira de rotar essas peças O que é isto? 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 Ok Vamos para cá Aqui parece ser então O sítio onde nós vamos controlar A ponte A plataforma giratória Vamos ver o que há por aqui Vamos ver o que há por aqui Recuperação de saúde Eco Entrópico Só Vamos continuar a subir Para cá não me dá Ok Deve ter que pressionar Com o botão ali E depois E depois Tiremos por aqui Ok Chato do trabalho Dentes Adivinha só Adivinha só Quem acaba de ter Que inspecionar A entrega De uma porrada De caixinhas minúsculas Eu é claro E sabe o que tinha dentro delas? Um único dente humano Nojento Para caralho Ok Está certo É aqui Qualquer forma Está a girar Continua até a área Do Ema The Ordinary Deve ser para cá Rodouro de circulação Norte Em ecoentrópico Sempre Aproponhamos sempre Algum ecoentrópico Para que é que isto serve? Não faço ideia Vai dar onde? Ok Vai dar outro sítio Qualquer Antes de continuarmos Vamos explorar Fiquei curioso Com esta área aqui Que área é esta Malucos Que é isto? A sério Que é um bicho Daqueles Vamos falecer E agora não podemos sair daqui Aqui é Já nem fiz nada É mesmo uma espécie De armadilha Ou sei lá E morremos Ok É um bicho É um bicho daqueles Um monstro daqueles Que nós encontramos Há alguns episódios Atrás Que tinham aniquilado Todos os homens Do Harish Eu vou aproveitar Enquanto isto está a fazer O carregamento Enquanto isto está a fazer O loading Para vos pedir Para vocês deixarem o vosso like Se a nós por aqui Se inscrevam-se no canal Têm acesso a vários conteúdos Muitas séries E muitos gameplays E ativem também o sininho Das notificações Para o YouTube Vos notificar Obviamente Cada vez que eu postar um vídeo novo Aqui no canal Ok E voltamos para trás Vamos lá sair daqui E a questão é Vamos lá novamente atrás Atrás não Abaixo Ou seguimos Será que vale a pena Irmos lá abaixo Tentar matar aquele bicho Eu vou tentar mais uma vez Pessoal Não me levem a mal Mas eu fiquei muito curioso Ele deve estar a esconder Alguma coisa aqui Deve estar a guardar Algo importante O homem Cada vez que me tira Algo Me dá um toque Quase que me tira a vida toda Acho que é só um ó Conseguimos Conseguimos Com muita sorte A mistura Mas ok Eu fiquei curioso Ele deve estar a guardar Algum segredo Para estar aqui Um bicho destes Tentar a guardar Alguma coisa Para aqui Não é possível Estar aqui Por acaso Penso eu No fim Não está a guardar Mas é Nada Vamos ver Vamos subir aqui Ver se há alguma coisa Atrás desta porta O que há aqui? O que haverá aqui? O que poderá haver aqui? Absolutamente Nada É o que eu vos digo Achou Já tínhamos visto Este helicóptero Ou este Não é um helicóptero É um avião Sei lá É um avião Já tínhamos visto isto? Não me lembro Parece-me que nós viemos Exatamente Para onde era suposto Termos vindo Mas ok Mas ok Há uma área secreta Algo do género Mas afinal Se calhar não Se calhar não era nada Tiago É lá Barulho é isto Eco Entrópico Mais um Vai estar onde? Ok Ema de ordinary Corredor De circulação Temos de apanhar Com o elevador Antes disso Vamos Ver o que é que se passa aqui Cooperação de saúde Não Não Isso O que é que é Aqui Abriu só alguma coisa Não Falta um aí Falta algo Claro Estava escondido Está O que é que aconteceu? Alguma coisa aconteceu? Se calhar Para não ter acontecido nada Eu deduzo Se tínhamos de fazer Mesmo isto Para Ativarmos Talvez o elevador Ah maluco Eu vou pensar Que era alguma coisa Secreta Alguma Poder Algum poder novo Sei lá Afinal Não Fiquei muito curioso Com este Com este Com este avião Sei lá O que é isto O que é que se passou Aqui Bom Vamos seguir Pois o elevador Estava fechado E assim que nós Inserimos aquelas Coisas Baterias Ou sei lá O elevador Abriu-se Afinal não era nada Secreto Fiquei muito iludido Bom Continuando Bora lá Procuro pelo objeto Poder Chamado Projetor de Slides Sim É esse o objetivo Deixem-me absorver a vossa vida A vossa Vossa energia vital Malucos Projetor de Slides Morde uma vez Faz-me esse favor Ok Tipo chato Vamos ver aqui uma coisa Temos de Desconstruir algumas coisas Parece Ora Nível 2 Nível 3 Esta vai já Nível 5 Coopera De coleta de saúde Por elemento É cá Aqui mais Nível 3 Cooperação de saúde Mais 35% Por conta de elemento Isto pode ir também Esta também pode ir Esta pode ir E cá aqui mais Esta pode ir Tanta coisa Há aqui De modos de armas Malucos Eu vou tirar Todos os Nível 1 Mais ou menos Acho que está Melhor Eu não uso giro Não uso nada Dessas coisas Apenas uso O punho A arma normal Formulário de avaliação Da aeronave O avião em questão Foi trazido De uma pista Particular Da cidade De Cincinnati Há suspeitas De que ele esteja Conectado ao EMA Ver caso Para Dalles Está sendo avaliado Sobre o seu estado Alterado O plano Atualmente guardado No corredor De trânsito No sector De contenção Trazido aqui Pelo túnel Metro De Nova York Código de acesso Tal Para mais informações Sobre o túnel E ligações Com lendas urbanas Centradas em estações Fantasma Linhas abandonadas E vejo o arquivo Ok A caixa preta Do avião Está sendo avaliada Sobre E leituras iniciais Foram Aferidas Pela equipa De pesquisa Embora o estado Alterado Ainda não tenha Se detectado Ok Este avião Estava Conectado A algum Ema Algum Evento Sobrenatural Digamos assim Pensamento Remoto Ui Não era o que nos faltava Para nós Melhorarmos O nível Dos O nível Dos aprimoramentos Sei lá Como dizer isto Já sabem Que eu gosto Muito de explorar Antes de continuar Mas seja Para onde for Que é Para ali Vamos explorar Bem esta zona Aqui já viemos Acho que está tudo visto Podemos seguir Estás aí a fazer Maluco Gostava de saber Ema De ordinary Fase 1 A Aterro Depoimentos Testemunhas O primeiro slide Era uma sala Com papel De parede Sujo E bonecas Em uma prateleira Havia muitas bonecas DF Entrevista 2002 A casa Estava vazia Ninguém vivia lá Nós Brincávamos Bastante lá Era a nossa Casa secreta De brincadeiras Desculpem só JF Sessão de Terapia 2010 Ah deve ser Jesse Faden E lá em cima Deve ser o Dylan Faden Ok Eu ia à escola Com o Neil Algumas crianças O chamavam De Neil Sangramento De nariz Nota Provavelmente Neil Ozenberg Desaparecido Era cruel Ele tinha asma Tom Desculpem lá Que eu estava a olhar Para ali Porque houve um burro esquisito Tom Nota Provavelmente Tom Barlow Desaparecido E sua gang Freddy Nota Provavelmente Frederick Bartwell Desaparecido Hugo Nota Ninguém Com esse nome Foi encontrado Nos registros públicos O maltratavam Nós levámos O Neil Ao aterro Para brincar Dizia o Dylan Faden Em entrevista Em 2002 Informação projetada Existência não confirmada De slide Adicional Designação Casa E como é que nós entramos agora aqui Há aqui algo para abrir Não Não há nada para abrir ali Eu estou a ouvir muitos burros esquisitos Vamos desligar isto Isto parece ser rádio E pode ter músicas Contém direitos de autor Pois Vai ser uma dor de cabeça Bom Sumário sobre Ordinary Um Ema ocorreu na cidade de Ordinary Causado por um objeto de poder Projetor de slides ID Qualquer coisa Descoberto por crianças Descoberto por crianças locais No lixão próximo à cidade Quando um grupo Específico de slides É usado no projetor As imagens projetadas Abrem portais A outras dimensões Múltiplos slides Múltiplos slides foram usados Pelas crianças Resultando no desaparecimento Da população adulta da cidade Uau Resposta de evento Em 30 de agosto de 2002 Os irmãos Dylan Faden 10 anos Ver o material do P6 Jesse Faden 11 anos Tem apenas um ano de diferença Só que a Jesse fosse tipo 7 ou 8 anos Mais velha que o Dylan Sei lá Ver o material da P7 Estavam brincando no lixão Quando encontraram Um projetor de slides Descartado Ver arquivo tal 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 E as apresentações de Darling Para detalhes Uma equipe Liderada pelo diretor Trench E Dr. Darling Chegou ao local Em 14 de setembro O Ema Havia terminado Mas a equipa Encontrou as crianças Faden Que A levaram Ao projetor de slides E aos slides Que haviam sido queimados Com exceção de um Jesse fugiu Quando a gente Tentaram deter o par Ao todo 17 indivíduos Foram encontrados Vivos na cidade Todos foram levados A interrogatórios E testes Vejo entrevistas E arquivos Programam a candidato Providário Ok Há uma equipe 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 e uma casa supostamente assustada. Então, claramente, a humanidade afetou esse processo. Nosso coletivo inconsciente é um mapa de tipos. Nós pegamos a chave, mas não sabemos como usar ele. Nós criamos esses arquitetos através da vida de todos os dias. Cultura popular, legendas urbanas. Mas nós estamos observando e influenciando um sistema complicado em ação. Nós podemos mudar a probabilidade de algo ser um receptáculo para essas forças apenas por pensar sobre isso. Mas nós não encontramos um método para controlar o resultado. E ainda, há algo único em nós, em nossos sonhos, em realidade concepcional com poder, com nossas mentes. Qual é a causa e qual é o efeito? Nós somos o ponto inicial ou apenas um mal necessário nisso? Um produto? Um reflexão? Um projeção? Nós vamos procurar encontrar as respostas a essas questões difíceis. Ou morrer tentando. Ema da Ordinary fase 4A Jesse e eu seguimos os macacos de Estrume até à caverna Havia muitos deles Mas as crianças da cidade tinham-se juntado Foi muito assustador A Jesse pegou o projetor E corremos o mais rápido que pudemos Eles nos seguiram Eu caí e machuquei o joelho A Jesse tentou-me ajudar Mas os macacos de Estrume estavam vindo Eles estavam quase nos alcançando Foi então Mas então o Neil apareceu O Neil parecia um cachorro Um cachorro derretido Mas eu não sabia o que era ele O Neil disse várias vezes que ele não gostava de ser um menino Porque o Tom só batia nele Eu acho que ele gostava de ser um cachorro Entrevista de Dylan Faden Ok Cada vez se torna mais bizarro este evento É Ordinary O projetor não queria desligar Então mudámos o slide para mão Eu a ouvi imediatamente Ele prometeu ajudar Jesse Faden A Jesse disse que deveríamos chamá-la de Polaris Essa é a força que eu queria dizer no último episódio Que já não lembrava do nome dela É Polaris Que é esta força que ajuda a Jesse Que fala com ela e etc Porque Ela estava estudando estrelas na escola Informação projetada Slide adicional designado Mão Está verificado Em posse do departamento Existência não confirmada De identidade paranatural Designação Cachorro Neil Ok Bizarro Mas o que é que neste jogo não é bizarro Não é Para lá E há por aqui mais pessoal Obviamente Ok Está Há aqui algo no chão Emma de Ordinary Fase 2 Depois do que aconteceu na escola com a senhora Chester Começámos a espiar Tom E vimos onde eles levaram o projetor O Tom e seus Troloditas Estavam usando a caverna Sled Hill Como quartel general Era lá que o projetor estava Eles estavam usando o Sled Temple Chamamos assim Mas na verdade era uma coisa de concreto quebrada Tipo um armazém Ou um abrigo antibombas Algo assim Muito escuro A não mão A não mãe Vivia lá Com os bebés Crianças dela Não sei Ela estava alimentando Tom e os outros Com o leite dela Eles estavam se transformando em pequenos monstros Chamávamos eles de Macacos de estrum Ok Informação projetada Existência não confirmada De slide adicional Designação Templo Existência não confirmada De identidade paranatural Designação não mãe Ok Acho já percebi Então o Tom Não O Neil que era amigo deles Transformou-se num Cão Ao que parece Num cachorro E Os macacos de estrum Que andavam a correr Atrás da Jesse E do Dylan Que eles há pouco mencionaram Era então o Neil Enfim Alguns tipos Que se transformaram Alguns amigos deles Algumas crianças da cidade Se transformaram também Em Macacos de estrum Quer dizer Amigos não Que eles já disseram Que não gostavam muito deles Que eles batiam no No Neil O Neil é que era o cão O Tom É que era esse Macaco de estrum Sim Anual evaluation Of Dylan Fadon Formal E P6 Performed by Dr. Carla Vaughn The questions asked Here correspond To the fifth iteration Of the gunner's Psychological assessment Are you ready Dylan? Let's begin then In a single word Describe the world around you Words faster Dr. Darling He is out of the building today He is never out He didn't want to come He didn't Remember visits Nonsense reverence Tell Darling It wasn't my fault I couldn't control it yet But I can now I learned Will you tell him? In a single word Describe the world around you A prison A cold Empty Prison Not even a poster On the wall What is the next number In the sequence Three Six Nine Twelve Fifteen Eighteen What day is it today? How the hell would I know? It's not like you'd give me a calendar You find the rabbit in the woods It is breathing But not moving You cannot see any blood What do you do? Move it Expand on it It doesn't matter The rabbit's not real None of it's real What day is it today? Do you enjoy asking people questions It can't be answered? Is this what gets you up in the morning? Are you dreaming of doing As a scared, stupid little girl? Can you describe a dog to me? In Ordinary, we met a friend Nosebleed Neo And when it all went crazy You know what I mean Nosebleed Neo turned into a dog Or something Like a dog What day is it tomorrow? Fuck off! I don't know! There is no calendar! How can I fucking know? Dylan, hold on Fuck you! Fuck you and fuck Casper! Hey, hey! Hey! Are you watching this? You old fuck! Shit! You said your bitch Cause you cruel me! Where is Casper?! Security, get a demon here I need you! Okay Ok Eu já estava completamente a passar Ele gritava-se facilmente Também não era facil É uma criança presa ali Tanto tempo E enfim Está com ponto de controle Nós vamos purificar Ok, será que temos alguns pontos de habilidade para usar? Não Construções astrais Já dá para melhorarmos Formas de arma ou não Modificações Ainda não, é memória da casa O que nós temos de apanhar para podermos modificar Aprimorar Os materiais de modificação Enfim Ok Bom pessoal, eu vou ficando por aqui No próximo episódio vamos continuar aqui a explorar Esta zona de contenção E vamos em direção ao Ema De Ordinary Não se faço ideia do que seja aquilo Mas ok, vamos pesquisar lá Este episódio foi bastante interessante Ficámos a saber muito, muita, muita informação Sobre o que aconteceu em Ordinary O que aconteceu com o Jesse E o Dylan Eu achei bastante bom este episódio Muito informativo E algumas coisas foram bastante esclarecidas Para nós Bom, espero que vocês tenham gostado Se gostarem como sempre deixem o vosso likezinho Que ajudem bem o seu canal Se puderem também partilhar com amigos e família Agradeço a nós por aqui Inscrevam-se sem acesso a vários conteúdos Muitas séries e muitos gameplays Ativem também o sininho com duplo clique Para receberem as notificações Que deixem gostar do vídeo novo aqui no canal Amanhã Sinceramente não sei o que vai ser aqui no canal Passem por cá Que de certeza vai ser alguma coisa O Control O MLB Este foi Control Obrigado pessoal E até à próxima E até à próxima